e como vocês viram aí embaixo eu vou esperar eu vou experimentar dois filhos eu nunca tinha experimentado esses dois filhos eu vou começar com esse aqui que eu tô muito ansiosa para comer regalix tubis tem a cor azul e amarelo então vamos lá experimentar eu nunca experimentou eu juro para vocês eu vou experimentar o amarelo e o azul vamos experimentar primeiro o azul não vem falando de qual sabor é esse que é eu acho então o azul é esse aqui ó sempre tem um negocinho branco né então vamos lá ver e não fizeram então eu vinto eu dou três O que é isso? É tudo assim. É do bem. Aceitado. Agora vamos provar o amarelo. Esse aqui é melhor. O amarelo é melhor. Então, compraria de novo. Só do amarelo. Agora, estou só para experimentar esse aqui. Tem sabor framboesa, raspberry, grape e lemon. Saber esse que tem. Agora vamos lá experimentar. Olha o cheiro disso, velho. Então, olha aqui tem. Vamos experimentar esse blue aqui. E é um... 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 E três do azul Pra todos vocês Esses aqui eu não vou comer E agora sobrou muitos roxos E um verde, olha só Ficou vazia Agora vou colocar tudo aqui dentro de nós E dos Minions eu não compraria de novo Dos Minions, do amarelo eu dou 300 E do azul eu dou 3 Então, compraria de novo Isso é muito bom Mas não pra comer toda hora Se comer toda hora vai enjoar